Vem novinha boa, bate no famoso bate coxa Bando a pai, eu te pego aqui, cadê tem que se foda Vem batendo coxa, mulher, batendo coxa Vem direto, capo, senta na vira, fica a noite toda Vem batendo coxa, mulher, batendo coxa Ela tá querendo tá, ela tá querendo tá Ela tá querendo tá, ela tá querendo tá Ela tá querendo tá, ela tá querendo tá Ela senta, ela quica, ela chupa e rebola Por cima da piropa, por cima da piropa Ela senta, ela quica, ela chupa e rebola Na ponta do meu mata, na ponta do meu ratão Então estraga esse mundo do país Hoje nós vamos ver, tu não pode se esquecer E depois que eu tô vendo, eu vou embaixo Tô escorreta no caralho Tô escorreta no caralho, Tô escorreta no caralho Então estraga esse mundo do país Hoje nós vamos ver, tu não pode se esquecer E depois que eu tô vendo, eu vou embaixo Tô escorreta no caralho Tô escorreta no caralho, Tô escorreta no caralho Tô bolando, Tão solidamente sentando Se a pega não tava nos planos É tão parede, eu sou a pé Matou saudade, eu fico lembrando Tô bolando Tô bolando, Tão solidamente sentando Se a pega não tava nos planos Tô bolando, Tão solidamente sentando Se a pega não tava nos planos Tô escorreta no caralho, Tão solidamente sentando Se a pega não tava nos planos Tô não cabe te dar uma rto Eu tô escorreta no caralho Desliza, desliza, vai acabar na porca O baile já tá lotado e ela quer rebolar Então rebola até embaixo, rebola até embaixo Desliza, desliza na porca Vem com você tá, você tá, você tá, ela vem jogando Piroca, piroca do moleque tá jogando, fumando Vem com você tá, você tá, você tá, ela vem jogando Vem com você tá, você tá, você tá, você tá, ela vem jogando Me chama de puto que eu te boto com o jeitinho Só vem, vem sem medo, se entrega pra mim Nada ou não, tá fudendo o esquibazia de Jardim, jaz, farmacêutia de quatro no quadratim Me olha com essa cara que eu vou machucar Desliza, desliza, vai, quebra, vai na pica Vai, desliza, vai, desliza, vai, quebra, vai na pica É no body da idade Pequen, malvado, bigote, amarelo, malote no bolso, ela gosta assim Papo de duas equipes, então você já sabe a proposta que eu vou te fazer Espera acabar o baile, te mando mensagem, tu vem pra base pra fuder Vai, desliza, vai, desliza, vai, desliza, vai, desliza na piraca dos cria do carro Senta, 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 pula na tina Vai, desliza, vai, desliza na piraca dos cria do carro Senta, 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 pula na tina Vai, desliza, vai, quebra, vai, desliza na piraca dos cria do carro Senta, 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 pula na tina Desliza, desliza, vai resquenta, na pica Desliza, desliza, vai resquenta, na pica Música Ela roça no bico da terça, veio aqui pro baile só pra jogar tcheca Ela roça no bico da terça, veio aqui pro baile só pra jogar tcheca Me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou usar pros jefes da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Quando eu conheci o Jorge, fui logo pro centro, veio o DJ e de quatro me botou Mano rapaz, eu te pego do jeito fenomenal Mano rapaz, eu te pego do jeito fenomenal Cola xerequinha, cola xerequinha no meu pau Cola xerequinha, é do baile do sapé Cola xerequinha, cola xerequinha no meu pau Cola xerequinha, xerequinha no meu pau Cê tá na pica que sai leitinho, sai leitinho, sai leitinho Sexo arriscado, ela gosta, me amarro Tô sentando no piro, no banco, traz pro do cacau Cê tá de frente, senta de lado, joga essa chança de quatro Fica tranquila, bebê, que hoje o motel é o cacau Cê tá de frente, senta de lado, joga essa chança de quatro Fica tranquila, bebê, que hoje o motel é o cacau É no baile doido, olha Coisa leve, coisa vestirosa Vai filha da puta, tome pau da puta Elas ficam de quatro, só pros homens olhar Novinha, tão bem sentando as novinhas Tão bem sentando, desse jeito eu tô gostando As novinhas, tão bem sentando as novinhas Tão bem sentando, tenta bem devagar Vem sentando, sua gostosa É bola na piró Faz o que tu faz o melhor A pizza acaba com as costas Vem sentando, sua gostosa É bola na piró Faz o que tu faz o melhor A pizza acaba com as costas Fodo com, fodo com ele, fodo contigo Fodo contigo, teu amigo Fodo com ele, fodo contigo Fodo contigo, teu amigo Sou do bonde das piratas, eu adoro tudo isso Passa o pau na minha cara que eu te chupo gostosinho Passa o pau na minha cara que eu te chupo gostosinho É bola, vai, devagarinho O baile tá rolando e nós fudendo no Bequim É bola, vai, devagarinho O baile tá rolando e nós fudendo no Bequim Brotando, 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 brotando... Brotando, brotando da Itália É bola, brotando, brotando... Vai, 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 joga sorte Mas em casa o senhor rolou, convido que tu não pode Vai, vai, joga a shot, vai, vai, joga a shot Basta, basta pro seu ex, enquanto ele perdeu Basta pro seu ex, enquanto ele perdeu Basta, 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 basta Basta ele sem sapato, ele joga a cura, vou com resposta Basta, 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 basta Defesa, tu joga o burro, de quadra, sai, sai Tô bocando na hora, tô bocando na hora Tô bocando na hora, tô bocando na hora Tô bocando na hora Tô bocando na hora Anjos de troca, de brincadeira Se a caixa não foi de cobera Não vi um som, vai diriguar, você sabe bem Que eu não posso ficar na manhã com ninguém Não tem, tá, você sabe que eu gosto de sona Não tem, pode, continua, amigo Basta, você sabe que eu gosto de sona Não tem, pode, continua, amigo Bota tudo lá, tento, maltrata Minha xota, tira, joga na boca Vai no mal e nós Bota tudo lá, tento, maltrata Minha xota, tira, joga na boca Vai filha da puta, só Toma sequência, toma sequência, toma sequência do rapo Quando agora eu te perco a do jeito fenômenal Bola xerequinha, bola xerequinha no meu pau Bola xerequinha, eu sou o bani de saber Bola xerequinha, bola xerequinha no meu pau Bola xerequinha, xerequinha do rapo Mas quando eu sentar, eu te hipnotizar Bola xerequinha, bola xerequinha no meu pau 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 Estou dando a história Fica de casa, que é saco de chaca Pra tomar de pé na perda Pra tomar de pé na perda Fica de casa, que é saco de chaca Ta-cha-ka, ta-cha-ka... Senta, relaxa no meu pau, senta a passakoia Não pode nem ir na Itália, por causa da Itália Puxar teu cabelo e mexer o meu tipo, da tampa na cara que eu fico maluca Eu tô tentando você machucar, caraca que tanta loucura Me bota, me bota, me bota, me fia piraca Se eu tô te ver com vergonha, tô convidada colega Se eu tô te ver com vergonha, tô convidada colega Mas cê tá com a bucetinha na vida Mas eu tô te ver com vergonha Se eu desgraçado, fude, fude minha buceta E pode me chamar de rainha das ficha preta Se eu desgraçado, fude, fude minha buceta E pode me chamar de rainha das ficha preta Porque tava tropa do saco, porque os caras foda Porque tava tropa da cocada, porque os caras foda Não vale a tropa marola, os cria para tudo Quando chega de corola, claro que ela olha Lígia-me que é pra hora, não sei se é meu cordão Ou se é minha pistola, tu quer dar pro DJ Rafael Puro Rafael é foda, tu quer dar pro DJ Rafael Puro Rafael é foda, não vale a tropa marola Os cria para tudo, quando chega de corola Claro que ela olha, lígia-me que é pra hora Não sei se é meu cordão, ou se é minha pistola Tu quer dar patrocado e saber, porque os cara é foda Tu quer dar patocada, cocada, porque os cara é foda Nogalha, troca, marola, os que é para tudo Quando chega de corola, aro que ela olha Já me queita a hora, não sei se é meu cordão Ou se é minha pistola Não sei se é meu cordão ou se é minha pistola Essa copa de rádio tá na minha boca É na história, copa da história Parecendo, 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 parecendo Ele já caiu o copo Parecendo, 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 parecendo Você só quer dar patocada, você deixa caiu o copo Você deixa caiu o copo Traz em chão e faz a polisão Desce com a bunda, chope com a bunda Traz em chão e faz a polisão Aparecendo até o chão, degustando o tal do it Já que tenta a vontade, pode fazer o convite Entre equipe e o caminhão, faz de conta que é a suíte Entre equipe e o caminhão, faz de conta que é a suíte Mas é tacabucetina Se quiser eu vou te dar um amor desse de cinema Não vai te faltar carinho, plano, assunto lá ao longo do dia Se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa É no pano da Itália Onde não haja quem possa Brota, brota, brota na Itália Com nossa felicidade Vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa Sejam todos bem-vindos ao entupidão do complexo E o comédia O verdadeiro reduto das piranhas Tomar um banho de chuva Tomar um banho de chuva Não solta não, não solta não Solta a putaria nessa porra Solta a putaria nessa porra É no pano da Itália Solta a putaria nessa porra Solta a putaria nessa porra Solta a putaria nessa porra